O namoro mesmo começou, acho que é esse de 77, quando eu entrei na FAO. Aí eu me encontrei assim no meu ambiente e fiquei lá oito anos até encontrar o baixo. Lembro, lembro quando eu encontrei, na verdade eu tinha um outro namorado, que era um baixinho também, e aí ele reclamou com alguma coisa, esse baixinho aí, que não sei o que, e aí eu olhei e falei, hum, esse baixinho, ui, sabe, acabei conhecendo, a gente conheceu, rolou também uma paixão, larguei um namorado, larguei um baixinho e fiquei com outro baixinho. É o grande ponto afetivo da nossa vida. Legenda Adriana Zanotto